Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou estar iniciando a categoria nova de vídeos no canal, com escritores da região e escritores conhecidos, pessoas que têm obras publicadas ou pessoas que simplesmente escrevem. E hoje eu estou aqui com ela, a dona Erivalda, Erivalda Schwenz Paiva, para a gente estar aqui respondendo algumas perguntinhas para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa escritora, sobre essa pessoa maravilhosa e sobre aquilo que ela escreve. A comunicação sempre foi um fator forte na minha pessoa. E logo que eu me vi, assim, em contato com os livros, com a sala de aula, eu comecei a ver que eu tinha o Dom de escrever alguma coisa, muito embora, timidamente, mas era tudo, a comunicação era tudo. É tudo ainda, eu escrevo, eu gosto de escrever, à noite principalmente, então é daí que me veio esse livro já lançado, aquilo que eu sentia que me ia na alma, tinha muita vontade de me expressar, muito embora eu não soubesse, às vezes, muito bem me expressar, mas eu tinha que registrar alegrias, dores, mágoas, tristezas, tenho vontade de corrigir, de que alguém faça, mas eu não me preocupo muito com isso, não. Eu me contento com o que eu faço, me contento assim com aquilo que ficou registrado para mim, já é uma alegria. E desde quando você escreve, meu nome, logo que eu comecei a estudar, surgiu de uma necessidade, surgiu de uma necessidade. Eu lia muito, era autodidata, devorava livros, eu não comprava, mas uma menina que trabalhava na escola, trazia para mim, as crianças eram pequenas, trazia muitos livros, eu comecei a ler. Aí quando eu comecei a estudar, aí precisava de uma redação, de uma paródia, de um poema, a turma colocava para se mentir, eu gostava. Então, isso foi assim, muito marcante. Qual foi a mensagem que você quis passar quando você escreveu esse livro, titulou-lhe como Retalhos do Viver? Porque sempre que eu vou escrever as coisas, elas já passaram por mim. Eu escrevia porque eu sentia, eu também ouvia e via. Então, eu tinha a necessidade de registrar, né? Fatos do cotidiano, da roça, que eu era uma garota da roça. E aí, eu comecei, eu achava muito bonito a minha vida. Eu gostava muito da minha vida, alguns detalhes. Então, eu tive vontade de deixar isso registrado. Uma pergunta que eu, Nassi, estou muito curiosa para lhe fazer, que é de escritor para escritor. É de escritor para escritor, que é, geralmente, quando a gente escreve, a gente tem receio de alguma coisa que a gente colocou. Será que vão gostar? O que vão pensar de mim? Ou, será que eu escrevi isso errado? Às vezes, até de propósito, né? Mas dá esse receio, porque você está expondo uma coisa sua. E eu queria saber se há algum receio na obra da Erivalda. E que elemento é esse que faz com que ela tenha esse receio de alguma coisa que ela escreva? Eu gosto de colocar o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. A única coisa, às vezes, quando eu estou escrevendo algo que se passou comigo, com meus filhos, com irmãos e mãe, a única coisa que eu receio é dizer o nome da pessoa. Eu sempre digo, ele, ele, ele. Eu me falo, eu falo com o Alion, que ele revisa meus textos, e ele diz que eu posso usar e abusar dos pronomes. Nunca o qual, o cujo. Fui passear na casa do Glenn, o mesmo não está em casa. Não, ele não está. Ele. Aí, onde no meu livro, agora eu tenho, eu tenho, eu já tenho uma história no livro Retágio do Viver, de um irmão que sofreu uma surra. Inclusive, eu já estou pedindo a segunda edição do livro, que a primeira se voltou. Não é edição, é tiragem. Segunda tiragem. Segunda tiragem, 50. Mas já tem tanto pedido. Então, chegou uma estudante lá em casa, casada, e com os livros na mão, ela disse, Dona Ervaldo, eu me identifiquei muito com o texto azul e chorei. Quando li, eu passei aquele momento. A senhora, anote que eu vou querer um livro. Já anotei até o nome dela. Ela disse, ah, eu chorei quando eu li. Então, essa história, jamais eu digo, meu irmão, o... Aí eu digo ele, ele. O fato foi triste, aquela surra foi muito sofrida para mim, que era mais velha, que tive que lavá-la com água de sal, que ficou muito sangrante. E não era tanto por nada. Apenas uma pessoa com um emocional distante, sofrido, que foi minha mãe, e a válvula, apenas uma válvula de escape. Eu me recuso, quando eu falo da minha família, a mencionar, porque dá para mim me cobrir oito irmãos, um pai e uma mãe, dá para mim dez pessoas, dá para mim ficar assim. Quem será esse? Quem será esse? Agora, o meu irmão, que já leu e chorou, já sabe, esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano. Mas gente de fora não vai saber. Então, eu tenho esse receio de respeitar, de respeitar... As identidades. As identidades, assim, pelo nome, o nome da pessoa. Passurra. Outra pergunta. Qual é o autor que você, ou mais de um autor, quais são os autores que você mais admira e por quem? No princípio, eu gostei muito Raquel, curti muito Raquel de Queiroz. Parece que era assim copiado. Minha mãe, ela era admiradora da Raquel de Queiroz. Depois, ela ficou um pouco desiludida, porque eu levei uma autobiografia da Raquel de Queiroz, na biblioteca onde eu trabalhava, na sala de Marte e Meio. E a Raquel de Queiroz, ela era uma pessoa que não acreditava em Deus, ela não tinha religião. A minha mãe ficou um pouco desiludida. Eu não. Respeito muito religião nas pessoas. Depois, eu curti Zé La Gatay. Depois, eu curti Monteiro Lobato. Todos os livros, né? Inclusive, as autobiografias daquele personagem que ele usava para se esconder, né? Ele usava a Emília. Ele foi das revoluções e foi muito criticado. Ele sofria muito. E a válvula de escapa dele era a Emília. Eu gostava de dizer, eu sei que quando eu estou lendo um livro, eu gosto de saber por que foi escrito aquilo. Por que aquela pessoa escreveu aquilo. Aí, depois, eu fui ler os livros do cearense, do cara da Índia. Agora, eu soube que aquilo tudo era verdade. A gente, no clube literário, aprende muita coisa, né? De qual? Do José de Alencar. E eu curti José de Alencar muito. Passou. Depois, eu fiquei nas poesias. Eu gostava do... Eu gosto. Vim. Em tudo ao meu ser atento. Do Vinícius. Do Vinícius. Viu? Mas eu nem demorcho o Augusto dos Anjos. Eu gosto muito dos versos íntimos do Augusto dos Anjos, que é muito forte, né? Uma vez, ninguém foi ao formidável inteiro de tu última quimera. Somente a ingratidão dessa fronteira foi tu e o companheiro separado. Acostuma-te, alama, que te espera. O homem que nessa terra miserável mora sente necessidade de também te ser fera. Toma um fósforo e acende o teu cigarro. O beijo, amiga, é a véspera do escarro. E a mão que afaga é a mesma que a pedreja. E se alguém ainda causa a pena tua chave, dá um pontapé nessa mão que te afaga e escarra essa boca que te beija. E eu disse, que coisa, que coisa. Mas eu não sei porquê. Depois, uma pessoa, um leitor muito forte, uma pessoa que eu não tô lembrada quem, falou que ele era altamente hipocondríaco. Então, eram os dias que ele estava... Se sentindo. Se sentindo assim. Uma lama, um lixo, que é muito ruim. A vida, pra mim, ela é um desafio. Se hoje eu aprendo a colocar uma linha numa máquina nova, amanhã eu já tento estender a linha. E depois eu aprendo já a colocar agulha, muito embora a idade já não tenha mais tanto reflexo. E a gente queria encerrar com a dona Elivalda colocando uma... Adiatando pra gente o que vai ter, né? Futuramente, nos próximos livros. Eu tava um pouco tímida ao imprimir. Eu guardei muita coisa, assim, como diz a história. Até com receio de muita coisa, podia ser um pouco banal. E eu fiquei ainda com muita coisa. E fui pegando todas as sobras, e reciclando, e olhando, e não joguei nada fora. E ficou muita coisa que eu tô dando o nome de estrada de vidas. Estrada de vidas. Estrada da vida. Então, é a estrada de vidas. E a estrada de vidas vai trazer o soneto do ideal, é isso? A estrada de vidas vai trazer o soneto do ideal. Vão-se, a cada dia, sonhos idealizados. Nas horas calmas, e até na madrugada. Quantos deles não se realizaram? E, às vezes, escoa o que é descendo numa churrada. Sonhos realizados nos deixam de luzes. Nos fazem viver melhor, um pouco mais. Em busca da felicidade, seja em qualquer idade, caminhando, seguindo, sem olhar pra trás. Em nosso coração, a toda hora, há uma busca desse dom constante, que nos leva à procura de um amor. E vivemos, enfim, essa constante. Cair, tentar, levantar. E é por isso que a vitória tem esse sabor. Pra quem não viu o vídeo ainda, no que eu falo do livro Retalhos do Viver, da Dona Erivaldo, e eu falo de alguns outros escritores, eu vou estar colocando o link na descrição do vídeo. E é esse que vai aparecer aqui, ó. Esse eu fiz pra minha filha. Agonizando já, quando Nossa Senhora tava muito aflita, porque o vinho acabou. Aí tinha umas talhas, que cabiam cada um, 100 litros, e quis nem saber de nada, se eles enchem as talhas d'água, levam ao mestre de sala. Aí eles provaram isso, por que eu vinho agora? Aí eu coloquei, peço à Senhora Virgem Maria, peço-lhe como ela fez a Jesus. Eles não têm mais vinho, ela dizia, e as talhas se encheram a plena luz. Diz até o filho, Maria, eu te suplico, ela não tem mais rins. A ele diga isso, e as talhas viram bastante cheias de rins, eu te agradeço a reza do ofício. Fica curada agora, minha filha, com os cins que estão nas talhas de Jesus. Peço com fé em Deus, e que ele, sem demora, a Cristo por nós morreu na cruz. Mas ela morreu. Eu tenho muita saudade dela. Ela morreu. Ela gostava tanto de ti. Ela te elogiava, elogiava a Rosângela. A minha Rosângela é uma boa tão boa. Você pensa, ô menina boa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. A melhor coisa que eu acho na vida, eles dizem, o que é a dona Erivaldo? Eu te chá, sai de boca. É beijar na boca e ser feliz. Eu não conheço coisa melhor. E eles dizem, é mesmo, dona Erivaldo? Então eu expresso isso pra eles. Peraí. Lá a mosca. Ui. Olha a mosca. Tira, seu bolo.